Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje, sério, tem uma coisa super legal que eu quero fazer com vocês aqui no Avatar Hoje. A Nathzinha descobriu que, ó, vou contar um segredo pra vocês, tá rolando na gringa que tem roupa de sereia escondida aqui no Avatar Hoje. Tá todo mundo falando que tem roupa secreta lá no parque aquático do Avatar Hoje. E eu fiquei, gente, por que o Avatar Hoje não deu pra gente essas roupinhas? Por que que ele fica escondendo pra gente poder ficar desvendando segredos, super secretos? Porque ele quer que a gente fique jogando o jogo, galera. É, o Avatar Hoje é super espertinho, né? Então no vídeo de hoje, nós vamos revelar, descobrir... Bom, bom, cara! A gente vai descobrir, galera, se é verdade essa trinde que tá rolando lá, gente, de roupas de sereia secretas aqui no Avatar Hoje. Porque se for, eu já quero várias. Gente, olha uma coisa curiosa que eu entrei aqui no Avatar Hoje, meus amores. Olha, eu não tô emocionada. Eu acabei de entrar no game e eu não sei o que que aconteceu, gente, mas o meu mapa... Antes, ele não ficava esse reloginho, olha, dizendo que as roupas iriam ser trocadas. Aí, do nada, todas as lojas... Agora tá falando que tem roupa nova. Será que tem uma outra atualização secreta? Outra coisa, galera. Tem gente que tá falando que as roupas da Barbie voltaram. Galera, no meu Avatar Hoje sumiu todas aquelas roupinhas que tinha da Barbie. Testa no de vocês e vê se tá aparecendo, porque tem gente que tá falando que a loja voltou. E eu não sei se essa informação é verdade, porque tem gente que fala, tem gente que diz que não, Nath, não voltou. Então eu quero testar tudo junto com vocês. Gente, sério, eu tô apaixonada nessas roupinhas novas que chegaram aqui no Avatar Hoje. Mas eu acho, gente, que eles têm que trocar essas coisinhas, né? Mas no vídeo de hoje a gente quer falar sobre uma coisa muito legal. Todo mundo sabe que o parque aquático do Avatar World atualizou. E, gente, veio várias roupinhas bonitinhas. A única roupa de sereia que eu vi, galera, foi uma que é do pacote pago e nem é pra adulto, gente. É pro bebê, ó. Sabe o bebezinho aqui? Esse bebê, ele é o único que tem a roupinha de sereia. Eu vou mostrar pra vocês e depois a gente vai atrás, galera, de uma roupinha que me falaram que é grátis aqui no Avatar Hoje. Outra coisa, falaram também, gente, o próprio Avatar Hoje colocou aqui, ó, essa roupinha de baleia. Gente, e eu fiquei pensando, será que tem algum segredo secreto? Olha, é porque não dá pra pausar essa roupinha aqui, gente, tá vendo? Eu não vi ninguém conseguir pegar essa roupinha de baleia. Então, eu acho que lá no parque aquático deve ter algum local secreto com essa roupinha de baleia que ninguém ainda descobriu. Então, se você é super, hiper, mega inteligente... É, gente, você com as minhas inscritas são super inteligentes. Se você é super, hiper, mega inteligente e descobriu como pegar essa roupinha de baleia, deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu vou testar esse hacker junto com vocês, porque o próprio Avatar Hoje colocou que nesse pacote, gente, teria essa roupinha de baleia. E até agora eu não encontrei no mapa essa roupinha aqui, gente, dessa baleia. Eu realmente não encontrei. Eu vi algumas pessoas dizendo que tem uma roupa de foca, tudo e tal. Eu ainda não peguei também a roupa de foca, mas eu quero muito pegar. Mas eu tô super curiosa pra saber como que pega essa roupa de baleia aqui no Avatar Hoje, porque deve ter um segredo muito secreto aí que até agora ninguém descobriu. Então, se você gosta de vídeos assim, meus amores, já vai deixando o teu super like, boy, e o teu like, girl, e claro, lindinho, compartilha com todos os amiguinhos de vocês. Então, bora lá, gente. Ó, primeira coisa. Falaram que aqui no Avatar Hoje tem roupa de sereia. E óbvio, né, eu vou testar pra saber se isso é verdade. Porque, gente, a única coisa de sereia, como eu falei pra vocês, que tinha, era essa coisa que ainda é dos bebês. Outra coisa, cadê a roupinha de tuba-tuba, né? Que é da baleinha, na verdade. Gente, a roupinha da baleinha, sério, ela não tá nesse pacote pago. E eu vou provar pra vocês que ela não tá nesse pacote pago, ó. Tem essas duas coisas aqui, ó, muito fofas. E tem, gente, essas roupinhas aqui, ó, de bebê, que também não tá. Essa caixa eu já testei. Nessa daqui também, gente, não tá essa roupa de baleia. Aqui, toalhinhas. Gente, olha que bonitinho, eu não tinha visto isso aqui. Olha, é coisa pra colocar a capinha do celular. Que bonitinho. Caramba, que fofo. Eu não tinha notado isso aqui, não? Ai, caramba. Acabei de descobrir a receita sobre o secretário. Não, não é sobre o secretário, não, gente. Mas olha que bonitinho, ó. Aqui também não tá. Então, assim, gente, nesse pacote aqui, ó, tem várias coisinhas. Mas, aquela roupinha de baleia, eu não sei como que pega. Então, no vídeo de hoje, a gente vai testar, a gente vai fazer um rumba aqui nesse parque aquático. Pra gente tentar descobrir, gente, que segredo é esse? Porque, galera, de verdade, eu quero muito pegar aquela roupinha. Ó, gente, é essa daqui, ó. Essa daqui é a única roupinha que tem, que é de sereia aqui do Avatar World, tá vendo? Ó, eu vou mostrar pra vocês. Eu acho que a minha bebê tá até vestida nela. Ó, tá vendo, gente, ó? A Lulu tá com essa roupinha aqui de sereinha. Então, essa é a única roupa, gente, que eu vi que é de sereia aqui no Avatar World. Até agora, eu não... Olha, dá pros bebês usarem também, gente. Esses negocinhos, eu não sabia, não. Ai, curra fofa. Eu pensava que era só dos bebês maiores. Mas, olha, legal que o Avatar World deixou elas usarem. Ai, amei. Que bonitinho, eu vou colocar óculos nela. Bom, então a gente viu, né, galera? Que só tem essas coisinhas. Gente, eu encontrei essas boiazinhas aqui também, que é de sereia, galera. Mas a roupinha de sereia a gente ainda não viu. E teve gente que falou pra mim, Nath, pra poder pegar a roupinha de lafoquinha, é só você colocar o negocinho da foca na sua cabeça. Coloca isso aqui pra cá. E ir lá tirar uma fotinha. Então, óbvio que eu vou tirar, né, gente? Que eu quero testar esse super segredo. E, gente, a roupinha que eu tava falando da baleia pra vocês, ó, é dessa baleinha aqui. Gente, é uma arraia, na verdade, né? Isso aqui é tipo uma arraia, eu acho. Eu acho, galera, que é uma arraia. É uma roupinha dessa arraia aqui, que eu ainda não consegui localizar aqui no Avatar World. Será, galera, que eles colocaram roupas secretas, mais segredos que a gente não conseguiu descobrir ainda no parque aquático? Eu acho que sim, viu, galera? Porque eles não iam colocar, gente, o desenho de uma roupinha no pacote que não tem no pacote. É muito estranho. Então, eu acho que a gente vai ter que fazer alguma coisa pra poder tá descobrindo como que pega essas roupas. E eu vou descobrir e vou trazer tudo pra vocês, porque, gente, eu preciso descobrir tudo. Todos os segredos, super segredos. Aí, galera, o que a gente vai ter que fazer? Ó, a gente vai voltar aqui pra gente poder tirar a fotinha pra gente poder ganhar mais uma roupinha. Mas eu quero ganhar mesmo, né, gente? É a outra roupinha, que é a roupa da arraia. Olha, galera, então vamos lá, ó. Como eu ainda não ganhei aquela roupinha, óbvio que eu vou vir aqui pra poder tirar a foto. Ué, não é aqui desse lado? Peraí, que eu preciso testar, gente. Eu acho que é aqui, gente. Olha que da hora. Gente, será que se a gente pegar as outras coisas e colocar na cabeça, a gente consegue novas roupas? Aê, olha que bonitinho. Ganhamos mais um presente secreto. Deixa eu testar. Ah, que fofa. Olha, gente, é verdade. Que bonitinha. A roupinha que a gente ganhou, a coisa mais fofurita desse mundo. Olha. E ainda dá pra fazer assim, olha. Que coisa linda. Ah, eu amei demais, gente. Sério, tá muito bonitinha. Sério, tá muito tchutchuquinha, né? Beleza, perfeito. A gente conseguiu ganhar umas coisinhas aqui de graça no avatar hoje. Agora eu vou ter que tirar esse rabinho dela, né, gente? Que eu não vou deixar ela com esse rabinho, porque senão fica muito estranho, né? Bora tirar. Pronto. Vamos tirar. Beleza. Conseguimos ganhar uma roupinha. Agora, galera, será que a gente vai ter que colocar... Pessoal. Eu acabei de descobrir um segredo. Vocês estão vendo que aqui tem um desenho de cada uma, ó? Aqui é o desenho da roupinha da foquinha, tá vendo? Aqui embaixo é a da roupa do sapinho. E essa daqui de cima é a roupa da arraia. Só que pra poder a gente conseguir a roupa da arraia, precisa de uma coroa. Será? Não, que esse aqui não precisa do... Já sei o que eu vou fazer. Já sei o que eu vou fazer. Eu acho que eu vou descobrir o segredo. Você vai ver o segredo. Gente, eu acho que a gente tem que pegar agora um bebezinho pequeno. Ó, tipo assim, ó. Será que dá pra pegar isso aqui? Ah, não. Da baleia não vai dar. Beleza. Ok. Entendi que da baleia não vai dar pra gente pegar. Mas vai dar pra gente subir aqui, colocar a roupa do sapinho no bebê. E aí, depois que a gente colocar a roupa... Esse chapéuzinho aqui num bebezinho pequeno, eu acho que a gente vai ganhar alguma coisa. Ó, presta atenção, gente. O que eu vou fazer? Ó, eu vou colocar na madá. Eu vou pegar a madazinha. Gente, será que bebê funciona? Será que bebê funciona? Gente, eu não sei se vai funcionar em bebê. Mas aí a gente testa, ó. Ah, nesse aqui não dá. Gente, em bebê então não funciona. Então a gente vai testar isso numa coisinha menor. Num tamanho menor. Deixa eu ver. Essa daqui não vai dar. Acho que a gente vai ter que fazer um personagem. Acho que a gente vai ter que fazer um personagem. Porque esses personagens aqui... Aqui, ó. Pronto. Acabei de conseguir, galera. Olha aqui, ó. Acabei de conseguir um personagem. A gente vai colocar na cabecinha dela. E agora a gente vai lá. A gente vai lá. Eu não acredito. Eu acho que eu vou conseguir descobrir o segredo super secreto, gente. Vamos ver se eu vou conseguir. Ah, não é pra cá, pra esse lado. Eu acho que é pra cá. Então vamos pegar a nossa cuticinha bonitinha. Fofinha. Olha, gente. Aí, ó. E agora? Não, não funcionou. Gente, o que será que tem que fazer pra poder ganhar outra roupinha? Porque, ó. É com o desenho do sapinho. Ó, esse aqui também não funcionou. Deixa eu ver a fotinha dela. Ah, essa aqui era a minha fotinha. Deixa eu ver essa. É, galera. Esse hacker secreto aqui que eu tava tentando descobrir pra poder pegar mais roupinhas realmente não funcionou. Falaram pra mim que também tem o hacker da gravidinha pra gente conseguir coisas na gravidinha. Só que, gente, o que será que a gente tem que fazer, hein? Será que tem que colocar o chapéuzinho aqui? Como que a gente faz pra ganhar aquela roupinha de tuba-tuba aqui no Avatar hoje? Porque eu tô super curiosa, gente. Eu quero descobrir como que a gente faz pra ganhar a roupinha da raia. Deve ter algum segredo super secreto. Olha, gente, tá vendo? Tem um rabinho dela aqui do outro lado, ó. Tá vendo? Vocês viram? Alguma coisa eu acho que a gente tem que fazer aqui, galera. Ó, aqui assim. Será que tem que ligar todos esses negocinhos? Alguma coisa a gente precisa fazer pra poder conseguir a roupinha da raia. Eu tô curiosa, gente. O que será que a gente tem que fazer pra poder ganhar essa roupinha? Meu Deus, eu tô muito curiosa e eu quero muito saber como que a gente faz pra ganhar essa nova roupinha. Porque, gente, se o Avatar hoje colocou o desenho da roupa, vocês podem ter certeza que essa roupa deve estar no mapa. Porque, galera, eu acho que eles não iriam colocar alguma coisa que não tinha como pegar. Só que eu acho que ninguém ainda descobriu esse super segredo secreto. E a gente tem que ser o primeiro a descobrir. Eu preciso muito da ajuda de vocês pra gente poder descobrir deixa eu ver se tem alguma coisa aqui na gaveta. Não, gente, ó. Será que tem que pegar essa foquinha aqui e tirar uma foto com a foquinha? Gente, será que teria que fazer, assim, alguma coisa? Outra coisa, eu ainda não sei pra que isso aqui funciona. Gente, eu não sei. Eu não sei o que é isso aqui. Vocês já sabem? Eu tô super curiosa pra poder descobrir. também, galera, tem uma parte aqui em cima que tem um segredo super secreto, ó, que quase ninguém mexeu. Gente, ó, tem a rua aqui embaixo que eu acho que ninguém... Deixa eu ver se aqui embaixo na rua tem alguma coisa. Não, galera, essa aqui é a parte da rua, ó. Essa aqui é a parte da rua, a parte de entrada. Ai, meu Deus, o que será que a gente... Ué, essas luzes aqui também acendem. Tá vendo, gente, que aqui é um desenho de uma foquinha, ó, que é a roupinha da foquinha. Deve ter alguma outra coisa que a gente tem que fazer pra poder ganhar. Gente, nós precisamos testar todos os hacks. Falaram pra mim, ô, Nath, você tem que fazer alguma coisa com a mulher grávida. Deixa eu ver se eu consigo encontrar o comentário, gente, de um inscrito aqui que ele falou pra mim que tem um hacker secreto. Gente, eu tentei procurar nos comentários, galera, mas eu acho que eu perdi o comentário desse inscrito. Ele disse que tem algum outro segredinho. mas eu vou continuar procurando, meus amores, como que faz pra pegar essa roupinha de arraia aqui do Avatar World e assim que eu encontrar esse segredo super secreto e também, galera, o segredo da roupinha das sereias, eu vou trazer aqui pra vocês porque, gente, eu acho que tá rolando essa coisa na gringa, mas eu não sei se isso é verdade não, tá? Eu só sei que a roupinha da arraia realmente o Avatar World postou, mas a roupinha da sereia eu não consegui localizar, galera. Eu dei um pausa aqui no vídeo e fiquei procurando pra ver se eu conseguia encontrar alguma coisa aqui pra vocês, mas realmente, galera, eu não consegui. Então, assim que eu souber todas as novidades, todos os outros segredos que tem aqui no Pacaquad que eu vou trazer pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já vai deixando o teu super like, boy, teu like, girl. E, claro, meus amores, compartilhem com todos os amiguinhos de vocês. Um super, hiper, mega beijo. Tchau, tchau!